Estamos aqui de volta no estilo BR depois de muito tempo aí sem gravar vídeos desse jogo pra vocês E rapaziada, hoje é o dia mais feliz da minha vida meu parceiro Finalmente aí eles lançaram uma nova beta pro estilo BR onde agora temos veículos novos Na verdade veículos não né cara, veículos é no plural Temos um veículo ícone aqui rapaziada que eu esperei mais de um ano pra eles lançarem esse veículo Que é o Toyota Supra meu parceiro Finalmente veio aí nessa nova atualização da beta aí Eles trouxeram o Toyota Supra mano E dá uma olhada no preço disso daqui meu 1.164.000 diamantes cara É muita grana velho Olha a hora que eu vi isso daqui mano Meus olhos quase sangraram meu parceiro De tão caro que é isso daqui mano E hoje vamos estar conferindo aí o que realmente mudou nessa nova atualização da beta aí né Nessa nova versão beta do estilo BR Porque mano, pelo que eu vi aí rapaziada Só acrescentou, mudou um pouco a qualidade gráfica, as letras e tudo mais Mas também mano, esse carro cara Velho, eu tô mano, eu tô muito ansioso pra comprar esse carro A gente vai comprar nesse vídeo aqui E poucas mano Vocês viram lá que o Toyota Supra ele é um carro extremamente caro velho Ele é o carro mais caro aqui do jogo velho Ele conseguiu superar o GTR aí E mano, pra gente conseguir comprar esse carro Eu tenho apenas 380.000 diamantes Eu vou ter que acabar vendendo a nossa Audi RS6 Avanti meu parceiro Então mano, vai ser a nossa despedida dela Pra dar né, pra gente dar lugar ao Toyota Supra cara Então ó, vamos vender ela 544.000 meu parceiro ó Chega até a dar uma dor no coração mano Adeus Audi 924.000 diamantes meu parceiro Ó, a gente ainda vai ter que levantar Deixa eu ver quanto que vale ao certo Vou até fazer a conta aqui ó Pra ver quanto que vai faltar mano Ó, 1.164.000 Vamos fazer aí ó Menos quanto a gente tem ó 924.000 Vai faltar 240.000 meu parceiro Pra gente conseguir comprar o Toyota Supra Então cara, provavelmente a gente vai ter que vender Algumas peças aí né Que eu tenho no meu inventário Pra gente conseguir inteirar essa grana E rapaziada ó, vendi aqui mano A maioria das peças e mano Tô com uma dor no coração meu parceiro Vocês não tem ideia mano Mas mano ó, conseguimos o dinheiro Vamos agora aqui ó Pra loja, aquele momento especial E mano, vamos comprar o Toyota Supra meu parceiro Cadê ele? Olha isso daqui mano 1.164.000 Mano, compramos o Toyota Supra meu parceiro Nossa cara, tá dando até Até uma tremedeira aqui mano Eu não vou nem modificar ele nada Rapaziada, vamos testar ele aí Original E tudo mais Mas antes ó Eu vou mostrar um pouco Do que que mudou aqui no game mano É claro que o grande destaque Aqui né mano Dessa atualização aí Dessa beta É o Toyota Supra mano Mas não veio só isso Rapaziada Vocês podem ver que mudou um pouco ó As letras aqui Tá vendo ó Tá um pouco mais arredondada né Porque antes o estilo BR Ele tinha um Uma interface um pouco quadrada Parecia de jogo antigo Sabe Agora tá um pouco mais Digamos assim É esteticamente melhor né cara Você olha, você bate o olho assim Ela tá visualmente melhor cara Mais acabada Mais detalhada E aqui mano Não mudou quase nada ó Aqui tá a mesma coisa Em gráficos É aqui também mano Mudou ó Antes tinha Como você controlar Luzes Reflexos E tudo mais Agora tá uma configuração Mais simples né mano Mas Não 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 perdeu tanta qualidade cara Não senti perca de qualidade Pelo contrário Sentiu um pouco de melhora Da qualidade Sons aqui Também tá a mesma coisa Agora você consegue Controlar O som do Volume do inimigo Que Quando você tiver Na sala de arrancada aí Tá ligado Às vezes o som do veículo do cara Tá um pouco mais alto Que o seu É Tem como você Regular e controlar o som E disso daqui é só rapaziada Agora aqui ó É Vamos na parte do multiplayer O multiplayer mudou um pouco aqui Peraí que já travou o jogo Ah não Travou não Mudou um pouco aqui ó É A interface do game né Você pode perceber que ela tá um pouco mais Digamos que Atual né cara Não Digamos aí que ela tá Com uma Uma grande melhoria né velho Teve uma melhoria gráfica Você pode ver que tem uma iluminação Meio amarelada aqui É Não dá pra gente entrar mais ó Na oficina mecânica Eu não sei porquê Eu acho que é porque é uma beta né rapaziada Então Como o jogo não tem Ele não tá Terminado Tá em fase de teste Eu acho que eles não liberaram aqui a oficina Mas tomara aí né velho Que quando eles atualizarem o jogo Eles deixem a opção De a gente comprar as peças Na oficina Cara Porque mano Você ficar tendo que comprar carro Pra tirar motor É um Mano É um rolê É um rolê danado velho Aí aqui ó Temos a pista Já vamos entrar com o Toyota Supra ó A pista não mudou quase nada rapaziada Tá Tá praticamente a mesma coisa É só essa iluminação amarela E mano Basicamente rapaziada É isso mano A única coisa que mudou Foi um pouco essa parte de iluminação Que particularmente Eu acho que ficou mais legal né cara Ficou uma coisa mais interessante ó Ó Na sala de arrancada a mesma coisa ó Ó o barulhão do Supra Cê é louco moleque Também outra coisa que eu notei rapaziada Principalmente aqui mano É Foi na questão da loja mano Na oficina ó Não mudou quase nada Mudou essa parte do dinamômetro né E tudo mais ó O dinamômetro ele tá um pouco Um pouco mais realístico né cara Um pouco melhor ó As letras e tudo mais Bom Bom Agora vamos descobrir aí Qual que é o novo motor aqui Do estilo BR Meu parceiro Ó A gente já pode perceber ó Que o motor aqui do nosso Supra É o 2JZ né rapaziada Tá mais que Na cara aqui mano É o 2JZ Seis cilindros em linha Só que ó Ele tem 560 cavalos cara Se eu não me engano O Supra original Ele tem 360 Mano Então eu acho que Esse daqui já tá um pouco Modificado aí né cara Se eu não me engano O Supra original É essa cavalaria Então ó Ele tem um Um 2JZ aí Seis cilindros De 560 cavalos O tamanho dele ó 800 litros Ele ocupa bastante espaço Porém o peso rapaziada ó É 500 quilos cara Deixa eu ver aqui Se tem algum motor Pra gente comparar ó Temos o motor do Camaro Pra gente comparar ó Motor do Camaro Tem 406 quilos É 406 cavalos aí De potência E pesa Meia tonelada né mano Já o do Supra ó Ele tem 560 cavalos E pesa 500 quilos Meu parceiro Então mano Ele já é Aparentemente aí né Assim a gente olhando A ficha técnica Aqui do motor Aqui no jogo Ele é mais forte Que o do Camaro mano Cadê o nosso motorzão V10 O V10 eu acho que Tá equipado no No Voyage velho O V10 Tá equipado no Voyage mano Aqui mano A gente já percebe Que ele é um motor Extremamente potente mano Temos aí a tração traseira Provavelmente essa tração Deve ser exclusiva Desse carro O câmbio Esse câmbio cara Deve ser exclusivamente dele velho Exclusivamente dele ó Só que ele é muito pesado A gente já percebeu Que ele tem 160 quilos Cara É muito peso mano É muito peso Se a gente comparar aí Com o câmbio do Up Que pesa 40 quilos né Se eu não me engano Não sei se é Não é É 80 quilos O câmbio do Up E a gente comparar aí Com o câmbio do Opala O câmbio do Opala Eu acho que é 100 quilos Ele já tem 60 quilos a mais velho Já é um câmbio pesado Mas ó A gente A gente observa O peso do veículo Ele tem 1590 quilos mano Ele não é um veículo Pesado Se comparar Daí com a Audi RS6 O O GTR Quando você monta o V10 Ele não é um Carro pesado mano Mas é Mano Eu tô achando Que esse carro aqui Rapaziada Dá pra gente montar Um setup muito É Muito potente Nele velho Vamos testar aqui No dinamômetro Ó mano Ó o espirro da turbina Meu parceiro Quando troca a marcha Eita Ó 500 590 cavalos mano Eita mano 590 cavalos Meu parceiro O negócio aqui tá Tá bruto mano Ó Você já percebe aqui Que até a interface aqui ó Pra gente selecionar É O tamanho da pista Já mudou também ó Mano Tá bem melhor Essa atualização velho Vamos dar aquela acelerada No Supra Eita moleque Opa Primeira 60 por hora Opa Ele corta em 7 mil Rapaziada Quinta marcha 13 segundos mano É cara Não é um tempo Muito bom cara Mas Cara Eu acho que dá pra gente Melhorar muito esse carro Cara Muito mesmo mano Vamos entrar no multiplayer Aqui rapaziada Ver o que que mudou ó Vamos entrar em algumas salas Aqui Dar uma acelerada Ó Aqui mano Ó Já tem alguns Supras Aqui ó Tem um Supra Na carretinha ali A gente de Supra Original Ó Os caras já me desafiou Vamos dar aquela aceleradona ó Versus Audi R8 Meu parceiro A gente não vai ganhar não Mas tudo bem mano Eita moleque Primeira marcha Rapaziada Tá muito curta Segunda ó 90 por hora mano É que o carro Tá totalmente original Também né mano Sexta marcha ó Nossa Não marcou nem nosso tempo Aqui velho Meu amigo Não marcou nem o tempo nosso De tão ruim que a gente foi Mas tá bom rapaziada Deu pra gente conhecer o carro aí Vamos testar o Top Speed dele mano Vamos ver quanto que ele alcança aí De velocidade E mano Olha isso aqui rapaziada ó Já entrei aqui ó Eu adicionei apenas a Full Tech nele Pra gente conseguir né É Registrar a velocidade correta aí dele Ah e outra coisa velho Que eu percebi ó Não tem como mais a gente tirar Essas Hoods aqui ó Do game Antigamente tinha como você tirar velho Essa Hood aqui de cima ó Agora não tem mais mano Pode ser que seja só na beta né mano Mas ó Vamos Terceira marcha Pera aí rapaziada Que pelo emulador O negócio aqui é meio complicado Quinta marcha Ó Tomei o pé só mano Sexta marcha ó 200 km por hora Vamos acelerar tudo agora Meu parceiro Eita 240 250 250 250 km por hora velho Esse é o Top Speed aí do Supra mano 250 Eu achei que ele atingiu um pouco mais cara Mas é como ele tá totalmente original ainda A gente não fez modificação nenhuma Bom rapaziada Esse foi o nosso vídeozão de hoje Trouxe um pouco aí da nova Da nova beta aí do estilo BR Eu não modifiquei o Supra Não fiz nenhuma modificação ainda Porque eu ainda vou montar um setup da hora aí pra ele Eu vou estudar um Um setup monstro aí pra esse carro E eu vou trazer um vídeo exclusivo aí mano Dele Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam E até o nosso próximo vídeo E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri